Comigo eu sou Viviane Costa, vamos começar juntos o nosso jornal. Olha, imagina ter um filho com o óvulo da sua cunhada, que foi gerado na barriga da prima do seu marido. É o Conselho Federal de Medicina abrir uma possibilidade que vai ajudar muitos casais que tinham dificuldade para engravidar. Um casal homoafetivo foi o primeiro aqui do Distrito Federal a se beneficiar da regra que permite conhecer o doador e vai ter bebês gêmeos. As roupinhas já começaram a chegar na casa onde os gêmeos vão morar depois do nascimento. Conjuntinhos, bores, sapatinhos. A decoração do quarto a gente ainda não começou, mas já começamos a ganhar bastante presente, bastantes roupinhas. Gustavo e Robert estão juntos há 10 anos. Desde então sempre sonharam em ser pais. Para isso tentaram vários métodos como adoção e até mesmo barriga de aluguel fora do Brasil. Processos que não deram certo para eles. Até que no dia 15 de junho, uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina permitiu que casais que querem ser pais e não conseguem pudessem utilizar a doação de material biológico de parentes de até quarto grau. A resolução é bem clara. Você pode usar desde que você evite a co-sanguinidade. Então, por exemplo, um irmão não pode doar um sêmio para uma irmã. E aí você geraria crianças co-sanguíneas. E a gente sabe que a co-sanguinidade pode trazer problemas genéticos e sociais. A gente realmente resolveu comprar de um banco internacional de óvulos na Ucrânia. E na véspera da gente assinar o contrato desse banco internacional da compra, muda a resolução no Brasil. A Camila, irmã do Gustavo, foi a doadora do óvulo. Como ele me pediu para doar os óvulos, assim, não foi nenhuma questão, não foi um tabu, não foi um problema. De imediato eu já falei, não, tranquilo, eu dou. Onde é que a gente vai? O Robert, marido do Gustavo e cunhado da Camila, foi o doador do espermatozoide. Doei o material biológico, a gente usou o óvulo da irmã do Gustavo, para dessa forma a gente conseguir fazer uma misturinha de nós dois. E para completar, uma quarta pessoa faz parte dessa história. A Lorena, que é prima do Gustavo e a barriga solidária que está gestando os dois bebês. É um convite no Estado, não é uma coisa que você recebe todos os dias. Então, quando foi feito esse convite, eu falei, caraca, eles estão confiando a mim essa responsabilidade de gerar os filhos. Então, eu fiquei super feliz. A nova resolução do Conselho Federal de Medicina, que permite escolher quem vai ser o doador do material genético, em caso de fertilização, tanto para casais héteros quanto para homossexuais, também trouxe uma nova regra. A barriga solidária precisa já ter tido um filho biológico. A gente sabe que uma vez que ela vai passar pelo processo gestacional, tem risco de hemorragia no parto, perda do útero. Então, assim, a gente imagina que a legislação quis contemplar isso, de realmente assegurar o direito reprodutivo do útero de substituição também. Agora, os papais, os primeiros do Distrito Federal a realizar fertilização in vitro, com óvulo doado por uma parente no Brasil, contam os dias para a chegada dos gêmeos, prevista para o fim de março de 2020. Uma montanha russa de sentimentos, né? Acho que, como toda gravidez, é tentar se preparar, organizar a vida para a chegada desses bebês. A gente acompanha a Lorena em todos os exames, em todas as consultas. Qualquer desejo que ela aparece, a gente vai lá correr e dar para ela, proporcionar isso para ela. A gente quer tornar a gravidez um momento leve para todo mundo. O importante é que tem muito amor envolvido, né? E eu desejo toda a felicidade para essa família. O cartão gás, no valor de R$ 100,00, pago às famílias de baixa renda do DF, começa a ser entregue a partir de amanhã. Então, quem tem direito ao benefício deve seguir o cronograma de retirada nas agências do BRB até o dia 15 de outubro, por ordem alfabética. Antes de sair de casa, é bom você consultar o local e a data no site gdfsocial.br.com.br. No dia de pegar o auxílio, é preciso levar um documento com foto e o desbloqueio do cartão pode ser feito direto no banco ou pelo telefone. Anota aí, olha, 3029-8440. E pessoas que completaram o esquema de vacina contra a Covid-19 estão reclamando de informações lançadas erradas no ConnectSUS, aquele aplicativo oficial do Ministério da Saúde em que a pessoa pode consultar dados sobre a vacinação. Você já conferiu o seu? Olha aí. Daniel teve tanto problema para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 que não conseguiu nem comemorar. É um momento que a gente espera bastante e é frustrante quando você não consegue, você tem que ficar indo para um lado, indo para o outro e correndo atrás e tentando resolver. Ele tomou a primeira dose da vacina da Pfizer no dia 12 de julho. O registro está no cartão que recebeu na UBS-3 do Guará. A surpresa veio quando ele fez o cadastro no aplicativo ConnectSUS do Ministério da Saúde. O sistema mostrava que ele havia tomado a primeira dose, só que da AstraZeneca. Eu fiquei com aquela sensação, pô, será que eu tomei Pfizer? Será que eu tomei AstraZeneca? A gente fica com aquela dúvida. Só hoje, dia de completar a imunização, o problema foi resolvido. Mas ele não conseguiu tomar a vacina perto de casa. Saiu da UBS-1 de Águas Claras e teve de voltar ao local onde tomou a D1. Tive que pegar o carro e ir para outra UBS-3 do Guará. A gente teve que fazer todo o processo do cadastro de regularização. Aí sim, eu tomei a vacina, a segunda dose da Pfizer, consegui tomar e registrar no cartão de forma correta e no ConnectSUS de forma correta. No site ou no aplicativo ConnectSUS, o usuário tem acesso a várias informações, como a data e o local da dose aplicada, o fabricante e o lote da vacina. E tem um detalhe, talvez seja o mais importante. Por aqui, o cidadão pode emitir o Certificado Nacional de Vacinação, documento que comprova a imunização contra a Covid-19. Só que nem todo mundo está conseguindo emitir esse certificado. Pedro tomou a primeira dose no dia 26 de março e a segunda, 23 de abril. O registro está no cartão, mas no sistema. A informação está incompleta. Aparece só a primeira dose. A minha primeira dose foi feita em um posto de saúde e a minha segunda dose foi feita no drive, que não existe mais, um sistema de drive-in, que acontecia no estágio Mané Garrincha. Então, fiz as duas doses, mas quando eu fui tirar a carteira de vacinação digital, que é solicitada agora, né, como um passaporte sanitário, praticamente, para você viajar, para você frequentar lugares com um pouco mais de segurança, eu observei que só a primeira dose havia sido registrada por lá. Pelo canal disponível no aplicativo, ele não conseguiu resolver o problema. E por ser profissional de educação física, categoria considerada da área de saúde pelo governo federal, no próximo mês, ele estaria apto a tomar a dose de reforço. Mas sem o registro do ciclo completo no ConectSUS, ficam as dúvidas. Por aqui, eu estou imunizado, né? Eu já fiz as duas doses, pretendo fazer a dose de reforço quando ela for liberada para os profissionais da saúde novamente, mas a minha pergunta é, isso vai bastar como um documento? A gente também está querendo saber, viu? Nós entramos em contato com o Ministério da Saúde e com a Secretaria de Saúde para tentar achar uma resposta que explique toda essa confusão aí no lançamento dos dados. questionamos também qual a orientação que está sendo passada nos poços de saúde, já que o Daniel, que mostramos aí na reportagem, não conseguiu se vacinar no poço do Areal. E é que o cartão dele também, de vacinação, não constava ali a vacina no sistema de ConectSUS. Então, a gente perguntou para eles e o Ministério da Saúde não nos respondeu. Já a Secretaria de Saúde se limitou a dizer que qualquer pessoa que esteja tendo problemas, como o que mostramos na matéria, tem que abrir uma reclamação na ouvidoria ou ligar no 162. Só que é o seguinte, esse é um problema recorrente e que precisava de mais atenção para ser resolvido. A gente fica com espaço também aqui caso a Secretaria tenha uma informação mais precisa. Ainda sobre vacinação, havia uma dúvida sobre se vai ser criado um passaporte para comprovar a imunização completa para apresentar em alguns lugares. Bom, o governador Ibanez Rocha disse hoje que ele não quer. Então, vamos conversar com a Roseanne Kennedy do SBT News, nossa analista política. Boa noite para você, Roseanne. Conta para a gente, então, como é que foi essa conversa aí. Boa noite, Viviane. Boa noite a todos. Pois é, eu falei com o governador Ibanez Rocha hoje, até porque depois dessa notícia, confirmando que ele descartou essa exigência do passaporte da vacina aqui no Distrito Federal, surgiu uma dúvida. Estaria o governador também pensando em deixar para lá aqueles decretos, aquelas exigências para que as pessoas apresentem comprovação de imunização para poder ter acesso a shows, jogos de futebol, eventos, por exemplo? Então, eu perguntei exatamente isso para o governador. E aí, perguntei para ele, inclusive, assim, se com o avanço da vacinação, ele também já estava pensando nessa questão de abrir mão dessa exigência para shows e eventos. E ele disse que ainda não pensa nisso. Portanto, o cartão de vacinação que pode permitir esse passaporte da vacinação, que já é exigido, por exemplo, em pelo menos 249 cidades, esse passaporte não vai ser exigido aqui. Mas a questão dos shows e eventos continua precisando comprovar a imunização, sim, Viviane. Obrigada, viu, Roseanne? Boa noite para você. Começou hoje a fase de matrícula para novos alunos que querem estudar na rede pública de ensino no ano que vem. Os estudantes devem ter idade mínima de 4 anos completados até 31 de março de 2022. Por enquanto, o serviço é apenas online pelo site da Secretaria de Educação, que é o educação.df.gov.br. E a partir do dia 5 de outubro, as inscrições também vão poder ser feitas pelo número 156, na opção 2. O prazo é até 24 de outubro. E a Justiça voltou atrás e liberou a terceirização da vistoria veicular feita pelo Detran. A partir de agora, empresas cadastradas passam a realizar o serviço. Isso aí porque o Detran reconheceu que a maior parte da população considerava o trabalho ruim ou devagar. Então agora, vamos agilizar, né? Para ter acesso aos serviços das empresas credenciadas, basta acessar o site do Detran. Os novos documentos poderão ser acessados pelo portal ou pelo aplicativo Detran Digital. Agora vale lembrar que, por enquanto, os documentos só serão disponibilizados pelo aplicativo para quem tem a versão Android. E se você é daqueles que sabe negociar ofertas em leilão, está aí uma boa oportunidade, porque o Detran marcou o leilão de mais de mil veículos. O leilão do Detran, que acontece de forma online pela quinta vez consecutiva só neste ano, deve acontecer nos dias 4, 5 e 6 de outubro. Quem quiser participar desse leilão, pode fazer o cadastro no site flexleilões.com.br até o dia 1º. A partir do dia 2, devem acontecer os lances. Por exemplo, tem veículos aqui que saem a partir de R$ 10 mil, tem uns R$ 9 mil. Ao todo, serão 1.100 veículos disponíveis para leilão. Um total de 809 sucatas e 291 veículos conservados, entre motos e também carros. Para mais informações, como ressaltei, é só entrar flexleilões.com.br. Para o SBT Brasília, segunda edição, repórter Paulo Vitor Tatuzinho. Obrigada, boa sorte para você e amanhã tem mais. Um beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri